E os políticos votaram o casamento gay Amigos e os maricas Casamento panasca Com muita animação Os larilas beijavam-se Numa grande confusão No final da cerimónia O cozinheiro falou Com gestos de bichona O menu apresentou Primeiro vacagal Oçado de cru E como sobremesa Banana pêssego Primeiro vacagal Oçado de cru E como sobremesa Banana pêssego E os políticos votaram o casamento gay Nem todos estão de acordo Com a aprovação da lei O tenzinho paneleiro Casou com o manel das tricas Convidaram a família Amigos e os maricas Casamento panasca Com muita animação Os larilas beijavam-se Numa grande confusão No final da cerimónia O cozinheiro falou Com gestos de bichona O menu apresentou O primeiro vacagal O primeiro vacagal O primeiro vacagal O açado de cru E como sobremesa Banana pêssego O primeiro vacagal O açado de cru O primeiro vacagal O açado de cru E como sobremesa Banana pêssego E como sobremesa Banana pêssego